Você sabe por que é tão importante a criança brincar? Eu acho que é importante para o desenvolvimento dela, tanto físico quanto psicológico. Ah, na brincadeira ela vai evoluindo, vai crescendo, vai aprendendo muitas coisas. Eu acredito que é muito importante porque é com isso que ela começa a se desenvolver como pessoa. A criança brincar, tudo já começa com a liberdade, né? Ele ter uma liberdade de expressão, de se entender um com o outro. Uma criança que brinca é uma criança que pode ser o que ela quiser. Então, o adulto que foi uma criança brincante tem memórias afetivas muito melhor. Então, todas as crianças hoje têm o direito de brincar e esse direito tem que ser respeitado. Fazer com que essa criança brinque, fazer com que essa explore, fazer com que essa criança interaja com outros é necessário para o melhor desenvolvimento dela. Para alertar pais e responsáveis sobre isso, vem aí a Semana Municipal do Brincar, de 22 a 28 de maio. Eu quero muito participar! E vai, Luísa, tem programação por toda a cidade, com brincadeiras lúdicas e saudáveis para todo mundo se divertir. Mas, ó, a gente vai fazer um combinado, viu? Qual? Você vai separar alguns brinquedos novos e em bom estado para doar para as crianças que mais precisam no ponto de arrecadação. Tá bom, eu vou separar muitos brinquedos. Boa, a programação completa tá no link da legenda. Eu gosto muito de brincar! Peguei! Ficolada!